Se eu pretendo posar nua, depende do cachê, né? Acho que eu não posaria por pouco dinheiro não, mas se fosse um cachê bom, aí eu posaria. Bom, gente, vamos lá, vamos aproveitar. Tem alguma coisa que vocês querem saber que eu não esclareci, querem perguntar alguma coisa sobre o Dan, sobre a Ângeles, sobre a Manu e a viagem pro Caribe. Então, super combinei com o Dan e com o Carril da gente ir, já tô louca pra gente ir. Vai ser uma viagem super romântica, assim, a viagem dos sonhos. Eu com o Dan, nossa, tô sonhando e tô contando os dias com isso. Obrigada, gente, obrigado por tudo, vocês são uns fofos. Você e o Piero já se encontraram? Não, tô doida pra conhecer o Piero. Piero, um beijo, sei que ele é muito amigo do Dan, o Dan falava dele direito, direito, falei errado, o Dan falava dele direto. Tô louca pra encontrar com o Piero, a gente tá torcendo muito pelo Dan, mas ainda não encontrei. Pode deixar que se a gente for pro Caribe, a gente vai fazer uma TweetCand lá. Agora eu vou encontrar com minhas amigas daqui, vamos reunir todas. Se o pessoal da Record pedir pra você voltar, você volta? Claro, claro que volto. Voltaria bem feliz, voltaria pra encontrar o Dan, principalmente, ficar juntinho. E a Ângela dizia lá nu. Você está sendo muito assediada? Ai, tô, mas tô adorando. O assédio é carinho, né? Então, tô adorando. Se eu tenho algum assessor, não tenho. Ainda não tenho, entrei em contato com algumas pessoas, mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, porque eu não tenho. Boa tarde. Peraí, gente, tô perdendo algumas coisas aqui. Bom, vamos lá. Quem você acha que deveria ter saído no seu lugar? Ou o Tiago, ou a Isis, ou o Vitor? Como era tomar banho na fazenda, com todo mundo te olhando. Ah, acabou que a gente acostumou. Né? No início foi meio chato tomar banho de biquíni, mas depois a gente tava acostumada. O Dan é cheiroso? Eu não vou ficar fazendo propaganda do Dan, porque ele é meu. Então, não vou ficar falando se ele é cheiroso ou não. Que experiência você tirou da fazenda? Cara, muita coisa de lidar comigo mesma, lidar com o meu ego, lidar com as situações intensas. Já normalizou sem as câmeras? Ainda tô meio perdida. Não... Não me liguei, não. Favinha, se você quiser a família garbosa, faz campanha pra você voltar. Ai, se rolasse ia ser legal, né? Eu queria voltar. Queria mesmo. Kelly, de São Paulo, um beijo pra você. Tá dormindo agarradinha com a camisa do Dan? Eu tô dormindo com a camisa do Dan e sentindo o cheirinho dele todos os dias. Você, de repente, ter dançado com o Vitor na última festa? Não devia ter dançado, né? Seria melhor, porque eu não gostava de brigar com o Dan. Então, eu não queria ter brigado. Volta quando pra profissão de dentista? Preciso voltar logo pra ganhar dinheiro, né? Perguntando se eu mudei meu jeito porque eu estava em frente às câmeras. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu fui eu mesma em todos os momentos. Você pretende ficar com o Dan aqui fora? Pretendo! Quero muito ficar com o Dan. Tô morrendo de saudade dele. Tô morrendo de saudade. Bom, gente. Vou ter que encerrar aqui, tá bom? Vamos marcar outro dia. Logo logo a gente marca pra conversar de novo. Podem continuar as perguntas, ó, pelo Twitter, pelo Facebook. Vou responder assim que eu puder, tá? Quem eu não responder, tenha um pouquinho de paciência. Queria agradecer de novo o carinho de vocês. Dizer que eu tô muito feliz na maneira como eu saí da fazenda. Que eu saí muito bem. Recebendo muito carinho. Numa votação super acirrada. E agora é torcer pro pessoal que ficou lá, né? Vamos lá. Se eu vou montar consultório em São Paulo, quem sabe, né? Acho que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Bom, depois a gente volta então. Não vou demorar pra voltar não, pra gente conversar mais. Já sei, vamos fazer uma tweet cam logo após a formação da roça. Pra gente conversar, pra gente armar uma torcida. Tá bom? Então, assim que formar a roça, a gente conversa de novo. Obrigada pelos elogios, tá bom? Um beijo, beijo. Vamos torcer. Dan, Angeles e Manu, pessoas queridas. Beijo pra vocês. Boa tarde. E fica combinado que depois da próxima roça... E perguntar aqui, última pergunta. Você ganhou alguma coisa? Ganhei. É viagem pro Tarif. Né? Que vai ser super legal. Uma surpresa pro Dan quando ele sair. Pode ser legal também, né? Vocês me ajudam no que fazer? Vamos lá, vamos mandando ideias, né? Pro que que eu posso fazer, que seria super, super legal. Bom, vamos lá. O Twitter de Pupila tá pedindo pra eu mandar um beijo. Seria melhor se mandasse o nome. Tá combinado então, né? Vocês me ajudam a pensar em que surpresa que eu vou fazer pro Dan. Beijo, beijo, beijo. Adoro vocês. Viu? Vamos sair agora. Aham.